Eita, agarrou Olha só, a tração ficou no alto Brincadeira, hein? Diga o saco bacana Aqui tem que passar na moralzinha, hein? Você cair aqui já era Salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal Como faz muito tempo aí, né, galera? Que eu não gravo pra vocês aí Frame 19 Resulta trazendo esse videozinho aqui, beleza? Se liga só que bacana, hein? Tanto do 111 quanto do 113, né, mano? Modzinho muito qualificado E no caso, esses mods que eu estou aqui, galera Eles fazem parte aí do pack Centro-Sul, beleza? Que no caso vai sendo aí a V3 agora, né? No caso tem esse 113, esse 111 Tem uns Mercedão também Então pensa no packzinho qualificado, hein? Vou estar deixando o link na descrição pra vocês, beleza? Pra quem quiser estar baixando aí o modzinho Qualificado pra caramba, né? Se liga só que top E no videozinho de hoje, galera Eu vou estar levando esse 113 Que tá aí nessa prancha, né? Com o galpão aqui perto Vou estar colocando aí num bitrezinho daqui a pouco Pra gente estar puxando ali os grãos, né? Mas o foco mesmo aqui do vídeo de hoje Aí eu estar levando uma máquina Daquelas de estrutura, né? De cortar madeira Mas eu vou estar mexendo mais mesmo aí nos vídeos, né? Aqui de Frame 19 Com esse tipo de trabalho Só que eu também vou estar mexendo ali com os grãos também, né? Só que vai ser mais raro Mas deixem aí nos comentários O que vocês querem, beleza? Botar a ler isso aí no like também Espero pelo menos bater a meta de 5x pra esse vídeo E deixem aí nos comentários as sugestões, né? Que o conteúdo que eu tô fazendo aqui no Frame 19 Que seria bacana aí pra vocês E no caso esse mapinha aqui Que eu estou também, galera Muito top E ainda não foi liberado pra download, né? Quem me passou esse mapa aí Foi o Grangeiro Game, hein, galera? E ele vai ser liberado lá no canal dele Assim que bater a meta de 2 mil likes, né? Então bora se inscrever lá no canal do cara Deixar o like também no vídeo Vou estar deixando aí o link do vídeo, né? Que vai ser liberado aí o mod do mapa Aí na descrição pra vocês também Então bora fortalecer aí, né, galera? Olha só que bacana aqui desse mod, mano Top demais A pranchinha aqui é tão larga, né? Que quase não cabe aqui na pista Olha só Ocupa uma paixa toda, mano Vai se bora, danada Como eu disse aí no começo do vídeo, né? Deixem aí nos comentários O que vocês querem que eu faça aqui no Farm Seria bacana aí, né? Estou trazendo aqui pra vocês no canal Uma das partes aí que eu mais curto É a parte de florestal, cara Cortar madeira e tudo mais, né? Transportar Mas eu quero fazer outros tipos de trabalhos aí também, né? Eu deixei a sugestão de vocês, beleza? Aparentemente que nesse trecho não passa tráfego, né, cara? Pois se passasse também já era, se liga só Vai achando que ser prancheiro é fácil, migão Os 113 quase caindo, se liga Pra acabar, hein? Não tem como amarrar o caminhão, né, cara? Aqui na prancha Que eu saiba não tem jeito Se alguém souber um jeito aí de prender o caminhão e ir na prancha Deixa nos comentários, beleza? Eu vou estar pegando as sugestões de vocês, né? E as dicas também E o galpão fica aqui perto, né? Só dá um rézinho aqui Descer ali o 113 e já era, hein? Bora colocar a máquina em cima O B-3 já está aí dentro do galpão também, né? Só está engatando ali depois Já bora deixar a pranchinha aqui retinha, né, galera? Aqui que eu estou colocando aquela máquina Só bota pressão aqui da floresta ali E deixa ela lá fazer o corte Prontinho, tudo certo Bora descer aqui a rampa, né? Isso que eu acho bacana aqui do farm, né, mano? Você interage bastante aqui nos implementos Coisa que no ETS não tem como, né? Isso, bora descer aqui o 113, hein? Olha só que top, cara Show demais Anteninha mirabolante Simbora Eita, agarrou Olha só Olha só A tração ficou no alto Brincadeira, hein? Acelerando aqui Não vai Não tem suspensor Simbora levantar mais essa rampa ali, hein? Simbora levantar a rampa Para ver se a tração pega no chão, né? Agora eu acho que sai Simbora Ainda ficou um pouquinho no alto Mas foi Já era o para-choque, amigão Só engatar ela aqui no B3 em caçamba E fazer ali o carregamento da máquina, hein? Prontinho, tudo certo Olha só que bacana aqui o conjunto Ele vai fazer umas carradas violentas, hein, galera? Se liga só no interiorzinho dela aqui Que bacana Show demais esse mod, hein, cara? Aí do centro-sul, né? Bora deixar ele ancorado aqui mesmo, né? Pegar a maquininha ali agora Olha só que bruta essa máquina aqui também, cara Cê tá doido E aí é violenta, hein? Simbora Chegou só o tamanho da criança, cara Em vista que dá a prancha Quase que não cabe aqui na largura, hein? Bora ver se a gente chega lá de boa Na floresta, né, galera? Depois do 113, ele quase que caiu Bora ver se com ela ali vai ser de boa E aí Alô, tá? Eu tô com ela Tá? Eu tô com uma doença E aí Eu tô com ela Confero E aí Galha E aí Não tem Me iotando Me iotando Minha E aí E aí Eu tô com ela lá Eu tô com ela Acho que tá bom assim, né? Bola levantar ali a rampa novamente Seria que é só, hein, galera? Até tem a cinta aqui, né? Só que não prende nada Seria bacana demais se prendesse, né? Aí poderia botar pressão com força Subindo aqui as rampas E simbora, hein? Vamos que vamos Tá bem mais pesado que o 113, né? Olha só o tamanho dessa máquina Vamos embora, jacarezão Jacarezão é pressão, hein? Se tiver alguma fonte aqui na frente já era, né, cara? Com certeza não vai passar A altura que ficou aqui o braço dela E já tá dando bem aqui, você vê só, galera Tá subindo aqui as rodas dianteiras, né? Vou levantar mais um pouquinho o braço dela aqui Puxando um pouquinho pra trás também, né? Bora ver se vai agora, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A altura que tá o braço dela, cara Tô quase passando as árvores Tô quase passando as árvores Estradinho aqui daqui na floresta chegando já, né? E aí E aí Tô pensando no mapinha qualificada esse daqui, hein, galera Tô curtindo demais, mano A potezinha é muito filé ali de madeira aqui na frente, né? Vê que o saco bacana Aqui tem que passar na moralzinha, hein? Se cair aqui já era Prontinho, tudo certo, tá subindo, hein? Com a pena aí o modo de direção do Fabio, né, cara? Não sei como aí do ETS2 Acho que é como colocar ele no câmbio em H, passar a marcha e tudo mais, né? Ele é show demais Tá subindo demais Epa, segura Olha só que loucura, hein Salto com as rodas da prancha, mano Quase que deu ruim ali agora Chegando aqui já no local, né Onde eu vou começar aqui o corte da madeira Bora só descer ela aqui Fazer o teste ali, hein, galera Com a árvore, né Logo mais ali buscar outra máquina, né Ali de subcultura também, né A que faz ali o empilhamento do madeira Mas isso eu vou deixar pro outro vídeo, hein, galera Bora só descer essa daqui, né Fazer o teste ali em uma árvore Olha só vai ser Maquininha aqui é bruta, cara Simbora Passa tempo que eu não jogo aqui o Fabio, né Vou apanhar bastante pra contar essas árvores Mas logo menos aí a gente pega uma bola novamente, hein Bora ver se o quarto é de boa Eita, doido Vai vendo Tem uma bugada aqui, hein, galera Saiu um outro árvore, cara Do nada Olha só que loucura Aí, ó Agora ficou bom de acordo Tá o tudo aqui em cima da máquina Bora cortar aqui novamente, hein Pra ver se dá certo agora É, cara Tô apanhando aqui, hein A osso Agora vai, hein Simbora Aí, ó Agora foi normal O top dessa máquina aqui, né, galera Ela tem várias funcionalidades também Olha só que bacana Dá pra você escolher aqui, né A metragem aqui da madeira Que você vai tá cortando Isso depende muito aí do caminhão, né Que você vai tá usando aí pra transportar as madeiras Olha só O Y ali muda o comprimento do corte, né Esse modelo já ficou 4 metros, né Olha só que bacana Show demais, cara Mas então é isso aí, galera Já fizemos aqui a pequena demonstração, né De como vai ser o corte da madeira Bora tá filmando o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeozinho aqui de hoje, né Se vocês gostaram do vídeozinho aqui de hoje Quiserem mais vídeos como esse daqui Ou a continuação, né Aí com vários vídeos aí Nesse novo mapa Que eu baixei Que no caso vai sendo aí O mapinha Matopiba, né E como eu disse aí no começo do vídeo, né Esse mapa aí vai ser liberado lá com 2 mil likes Lá no canal do Grangeiro Gamer Então se bora dar like lá com força, né Pra gente tá iterando essa meta aí Mais rápido possível Pra vocês estarem baixando aí O mapinho muito qualificado, né E esse mapa aí, galera Não mostrei nem 10% dele, né Tem mineradora também Então você busca ali o calcário Cara, tem vários lugares aí Interessantes que você tá indo, hein Então super recomendo, né Então bora se inscrever também No canal do Grangeiro Gamer Bora dar aquela força lá pro cara E é isso, hein, galera Espero aí que vocês tenham gostado do videozinho aqui de hoje Bora deixar os comentários aí de vocês Com sugestões, né E dicas aí para os próximos vídeos Bora se inscrever também Caso for novo aqui no canal Não esquece de ativar o sininho da notificação E tamo junto, hein Vamos que vamos Até o próximo vídeo, hein, galera Falou, abraço E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.